Um oficial do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas está sendo investigado pelo Ministério Público Estadual após denúncias apontarem a prática de atos que sinalizam improbidade administrativa. O repórter Alain Garcia tem informações desse caso. A promotoria de controle externo da atividade policial e a tutela da segurança pública informou que recebeu diversos documentos sem identificação e que, de acordo com o Ministério Público, provam as atividades ilícitas deste membro do Corpo de Bombeiros e que ele beneficiava outro membro da mesma corporação. De acordo com as denúncias, o bombeiro militar beneficiado recebia autorização para exercer funções que vão na contramão da lei. A promotora de justiça informou que o militar investigado já foi notificado. Ele tem 15 dias para apresentar a defesa. Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que não foi notificado. Do bairro do Poço, Alain Garcia.